E aí galera do Youtube, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês E neste vídeo pessoal, vou estar trazendo uma dica pra vocês aí Sensor de temperatura do carro fica oscilando pessoal Quando você anda com o carro, que você passa em algum buraco O sensor de temperatura ele fica oscilando O que que acontece pessoal? Vou estar mostrando pra vocês O porquê o sensor de temperatura seu está subindo e chegando até o vermelho E eu vou estar mostrando pra vocês como resolver, beleza? Se vocês gostarem do vídeo, se inscreve no canal pra fortalecer Queria pedir pra vocês pessoal, dar uma força no canal do amigo meu Sítio Selvagem Que está começando agora Se você é inscrito no meu canal, dá uma força lá pra fortalecer o canal dele, beleza? Bora lá pro vídeo, então eu vou estar mostrando no motor aqui pessoal O porquê fica oscilando quando você está andando, beleza? Então já se inscreve no canal aí pra fortalecer, pra receber mais dicas Bora lá pro vídeo Fala pessoal, aqui é o sensor de temperatura O que que acontece pessoal? Geralmente aqui ó, sensor aqui ó, tá vendo aqui ó, o conectorzinho aqui ó Esse conector aqui pessoal, ele está quebrado aqui ó Aqui é o sensor de temperatura Quando eu ando com ele, ele fica oscilando Por causa que ele está encaixado aqui ó Mas aí ele fica balançando ó, tá vendo? Ele balança e o ponteiro fica fazendo esse movimento Então se o seu carro está oscilando, está balançando É esse sensor de temperatura aqui ó Você pode estar trocando, se a temperatura do teu carro está alta Verifica esse sensorzinho aqui ó, tá vendo aqui ó Eu vou estar apertando aqui, vou passar uma fita E depois vou estar trocando aqui esse conector aqui ó Desse sensor de temperatura É mais uma dica trazendo pra vocês aí Se o seu carro está com a temperatura elevada Verifica aí o sensor de temperatura Se ele não está com essa folga Beleza pessoal? Se inscreve no canal pra fortalecer Mais um vídeo trazendo uma dica pra vocês aí, beleza? Valeu pessoal, fui!